Marcos Grubert é investigado por ter tocado nos próprios filhos. Olha o tamanho de tudo isso. Olha as consequências do silêncio dos pastores. Olha a consequência da sua bajulação. Esse monte de canal aí se unindo para tentar esconder o verdadeiro caráter dos pastores, como Paulo Subirá, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, Irineu Grubert. É por isso que eu fiz questão de colocar este vídeo na íntegra aqui no canal. Porque tem muito, muito canalzinho aí que se diz de notícia gospel, imparcial, mas que cortou todas as falas da delegada. que cortou todas as vezes que a própria Aline critica o Luiz Hermínio. Olha a consequência da bajulação de a que ponto vocês são capazes de se prostrarem a ponto de fechar os olhos para uma criança. A Aline vai relatar pela primeira vez as consequências do que aconteceu. A criança perdeu seis quilos para uma criança de seis anos. É muita coisa, cara. Ela vai relatar ali uma questão envolvendo alimentação que machuca o teu coração. Então eu quero oferecer este vídeo aqui para muitas pessoas. Primeiro, para todos vocês que estão em silêncio, a Beautiful People Evangelica, porque hoje entendem que Heloísa Rosa é uma persona não grata no meio gospel e mesmo assim não tem coragem de se posicionarem. Tem coragem de se posicionar para criticar uma Aimee, uma menina que fez uma música que justamente tocava neste assunto. Temos que aprender com a igreja católica e esconder essas situações. Fingir que nada está acontecendo. Afinal de contas, não é com o filho deles, né? É com o filho de pessoas que são descartáveis para o sistema. Então ofereço este vídeo aqui para essas pessoas. Ofereço também para estes canais aí que se dizem de notícia, mas que cortam, fazem questão. É para vocês que eu ofereço também este vídeo. Um vídeo da mãe relatando a que ponto a filha chegou e a indignação dela por saber que comunicou aqueles que se dizem de púlpito cuidarem dela, zelarem dela. Só que só esqueceram de revelar uma coisa. Para fazer isso, eu tenho que analisar sua conta bancária. Como ela nem é cidadã americana, eu tinha tocado nesse assunto com o meu amigo Israel. Eu falei, Isa, esse pisar em ovos da Aline e do marido, eu acho que vem da condição que eles se encontram na América. Então, olha a condição de dependência que estão essas pessoas. Totalmente, como um magar lançado ao deserto ali com um jarro de água. Toma. Sobrevive até onde você chegar. Aí, depois, põe teu filho embaixo de uma árvore e descansa. Só que eles esqueceram que o Senhor é aquele que faz justiça pelos pequeninos. Pois eu tenho certeza absoluta que se não fosse o Marcos Grubert que tivesse agora sendo investigado por ter tocado os próprios filhos, se fosse um membro da igreja comum, todos já estariam se unindo para pedir a cadeira elétrica a esse cara. Agora, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para vocês, o lago de fogo já está preparado. Vejam o vídeo aí e se indignem comigo. Antes, vamos falar quem é a Heloísa Rosa? Claro, claro. Vamos dar um norte aqui para o pessoal? Gente, a Aline, a Aline Sampaio, é a mãe daquela criança que foi abusada pelo Marcos Grubel, de uma famosa igreja, inclusive uma igreja bastante forte na nossa América. E a Aline vai trazer essa situação desse abuso. A Aline está nos Estados Unidos, em Orlando. Ela mora lá e ela aceitou participar conosco, de forma remota, de forma online, para trazer como foi essa situação. Porque há muita especulação, há muitas informações não repassadas para a imprensa, há muitas situações da investigação com muitos detalhes, e há muitas situações, e em especial, para que ela fale como aconteceu e como a gente pode evitar que isso aconteça em famílias próximas a nós. Então, a Aline, vejam bem, ela morava nos Estados Unidos, mora ainda. Moro. Esse fato aconteceu em 2023. Isso. Essa filhinha dela, ela foi abusada, a imprensa noticiou que ela foi abusada aos seis anos. Mas parece que ela tinha cinco, né? Cinco anos, isso. Cinco anos. Então, o primeiro conserto aqui da informação trazida pela mídia. Gente, não era seis anos, era cinco anos. Cinco anos. Não que faça muita diferença, mas é mais nova ainda, gente. É mais vulnerável ainda. Cada ano é muito importante no desenvolvimento cognitivo de um ser humano. Imagina uma criança. Então, nós temos essas situações. O caso já aconteceu em 2023. Marcos Grubel, que é o investigado, marido da cantora gospel famosérrima, Heluísa Rosa, ele foi preso, ficou um tempo longo preso, agora foi solto por circunstâncias do processo, mas continua aí essa situação processual, essa investigação agora processual. Já terminou a fase policial ano passado, né, Heluísa? Então, Aline, eu quero que você fale, Aline, perdão, eu tenho o trocado porque eu estou meia zoa. Não imagina. Eu quero que você fale, desde o começo, como que foi a tua ida lá, como que você se aproximou da igreja, qual é o nome da igreja, se você puder contar esses detalhes, porque a gente aqui nem sempre sabe, o pessoal que está seguindo, às vezes também não tem plena ideia de como você foi inserida nesse meio. Eu já congregava há mais de dez anos na comunidade AME Curitiba. Na época, a Alcance, os pastores líderes da Alcance eram coberturas espirituais dos meus pastores, então quando eu mudei pra cá, como nós não tínhamos a nossa igreja aqui, então eles me direcionaram pra que eu congregasse na Alcance, já que eram a mesma linha, eles já eram conhecidos, então eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, eu conheci a Heloísa, que ela congregava nessa igreja. E aí depois... Como pastora? Não, não, não. Só como membra... Depois que eu soube agora que ela era parte da diretoria, mas eu não sabia disso. Ela era uma membra que às vezes participava do louvor, não era pastora. Ela já cantava? Sim, sim. A Heloísa iniciou a carreira dela há muitos anos, né? Muito, muitos anos. E aí nós começamos a ter a proximidade e eu relato pra ela, olha, eu sou jornalista, e se você precisar de algum auxílio aqui nos Estados Unidos em relação à sua carreira, pra mim era uma oportunidade, porque pra quem chegou pra trabalhar, eu trabalhava na limpeza, eu trabalhava com vários trabalhos aqui que são fornecidos pra quem é imigrante, então pra mim seria uma oportunidade incrível poder voltar pra minha área. Jornalismo. Exato. E aí nós começamos a conversar bastante e ela me deu a oportunidade, ela tava escrevendo um livro, ela falou, olha, o que você acha de você me ajudar na produção desse livro e tal. Tem até um agradecimento que ela faz nesse livro pra mim. Então a gente acabou se tornando, assim, grandes amigas. Eu sou muito grata pela vida dela nesse sentido do que ela fez. Ela me ajudou, eu voltei a minha carreira dentro dos Estados Unidos, tirei as minhas licenças internacionais que eu precisava, porque eu queria ter tudo muito correto pra poder assinar como jornalista. E com ela e com o trabalho que eu desenvolvi, porque ela já tava fora do mercado, a gente conseguiu reinserir ela e comecei a, então, assessorar outras pessoas que vieram. Sabe aquele negócio, um vai indicando pro outro, né? Então ela me indicou pro pastor Cirilo, aí eu comecei com a Júlia Vitória, que da Júlia veio a Isadora uma vez, e aí veio a Aisha, a Soraya Marais, então começou a crescer esse público com quem eu trabalhava. E eu fazia com muito amor, era a minha realização profissional. Até aquele momento, o meu relacionamento com a Heloísa, isso é muito importante deixar claro, era 100% delegada, não tinha, sim, absolutamente nada que, ai, será, não. Ela era uma pessoa extremamente correta, extremamente, era um exemplo pra mim como uma mulher cristã. Mas eu sabia dos problemas que ela tinha, das problemáticas dela dentro do casamento, e eu entendia que isso era algo em relação a ela e ao esposo, e eu não participava desse processo, né? Mesmo sendo muito amiga, ajudando ela em algumas situações, que não vem ao Castro Azém em público, porque realmente era uma relação de amizade ali entre eu e ela. E deixa eu fazer um adendo, pessoal, o pessoal aqui dizendo, não vamos fazer escândalo na igreja, de jeito nenhum, gente. Nunca. A igreja é cada um de nós, por favor. Nunca. Muito pelo contrário, ela tá elogiando a Heloísa, só pra deixar claro. Não, eu nunca, nunca esperem isso de mim. Eu nunca vou fazer escândalo contra a igreja. Nós somos um corpo de Cristo, e nós estamos aqui pra fazer justiça pela minha filha. A briga não é contra a placa de igreja, a briga não é contra pessoas em específico. É, e aí... Só pra deixar claro pra vocês, eu já investiguei pastor, padre, já aprendi pastor, já aprendi padre, no entanto eu faço parte de uma igreja, que é incrível. Não tem nada a ver com isso, são pessoas. E outra, nós falamos de crime, e nós estamos aqui pra divulgar a parte criminal. E eu vou continuar nessa causa, é a minha causa de vida, gente. Vocês não entendem, é meu propósito de vida. E isso eu aprendi como membro da igreja, a fazer isso. Desculpe, pode continuar. E aí, infelizmente, o pastor também, só fazendo também um comentário, né, Tati e Heloísa... Desculpe, Aline. E também tem, quer queira ou quer não, o envolvimento do pastor, né, o qual ele contava as coisas, se abria pra ele, né. Mas enfim, não é sobre a igreja, né. Nós não estamos falando sobre a igreja, nós estamos falando sobre ela. De um marido pedófilo. Exatamente. De um homem pedófilo. Ele não era pastor. Ele não era pastor mesmo. Mas ele não era, não era. Não, ele não era. Nem ele, nem ela. Ele nem ela. Isso. Eu sei que as pessoas chegam lá e falam de pastora, mas ela não foi levantada. Todos nós somos membros de alguma igreja, né. A maioria de nós. Sim. Vamos lá, então. E aí, ela tinha, até por uma questão de ser uma pessoa pública, ela tinha poucos relacionamentos, né. Ela tinha mais ali com o círculo da igreja, né. Nossas amigas ali da região. E aí, numa ocasião, ela já tinha, já era a terceira vez. Eu sempre fui contra, nunca me senti confortável com criança indo dormir, ainda mais nova. Isso me deixava um pouquinho desconfortável. Minha mãe, que mora comigo, é uma pessoa totalmente contra. Os meus filhos sempre iam na casa da minha mãe e da minha irmã. A gente nunca tinha muito essa, nunca fizemos, liberamos isso. Mas teve uma ocasião em que ela chegou pra mim e disse Olha, a filhinha de uma pessoa X ficou de vir aqui dormir, não veio. E a minha filha tá muito frustrada, tá muito abalada, tá muito chateada. Será que você não deixava a Lívia vir? E aí a gente troca as crianças, que o meu sobrinho tava comigo na época. E aí você fica com o Joshua e eu fico com a Lívia e elas podem brincar coisas de meninas. Amiga, você sabe que eu cuido e tal, eu não vi problema, né. E aí deixei ela ir. E aí foi quando eu busquei no dia seguinte e eu percebi que ela tava tensa quando ela me entregou a Lívia. Eu percebi que ela não tava normal. Que hora do dia era isso? Nós tínhamos combinado de fazer a troca das crianças na igreja de manhã, né. Que a gente era da mesma igreja. A sua filha ficou uma noite na casa dela. Uma noite. Só uma noite. Sim, só uma noite. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo, olha, eu não vou pro culto. Segura um pouquinho, venha na hora do almoço. Aí eu mandei mensagem, então eu vou meio dia. Aí ela me mandou uma mensagem, olha, as crianças estão brincando ainda aqui. A Lívia quer andar no carrinho elétrico da Ana e tal. Você vem mais tarde? Que deixa ela brincar e tal. Eu falei, não, tudo bem, tem problema. E quando foi mais ou menos, eu acho que três horas, eu anuncio que eu tô indo. Duas e meia, três horas, alguma coisa assim. Tá nos laudos isso. E aí eu vou buscar. Quando eu chego, eu não vejo a presença do acusado lá na casa. Isso já me causou uma estranheza. Num domingo à tarde, né. Ela tá sozinha. E aí ela tá muito tensa. Eu percebo no olhar dela, ela chega a me convidar pra entrar. Eu sinto assim que ela tá incomodada. Eu disse, olha, eu não posso entrar? Eu tenho que buscar minha mãe ainda num aniversário. Mas a gente conversa depois. Peguei a Lívia e entrei. Delegada, não deu quatro minutos. Olha, foi tão rápido. A gente entrou no carro, saímos do estacionamento. E eu já olhei pra Lívia e falei, filha, conta pra mamãe como é que foi tudo. Aquelas perguntas básicas, né, de preocupação de uma mãe. Você dormiu bem? Você dormiu aonde? Você dormiu como? E ela começou a me explicar. Não, mãe, eu dormi no quarto da Anne, no beliche de baixo. Ela dormiu no beliche de cima. E foi tudo bem. Aí, de repente, ela fala assim, só que aconteceu uma coisa estranha. Eu nunca me esqueço que ela usou essa palavra. Aconteceu uma coisa estranha. E aí é quando ela relata, né, que ele entrou no quarto e ela fala essa frase que me chocou. Porque nós, como mães, conhecemos o vocabulário dos nossos filhos, né. Então, quando ela usa essa palavra, me causou uma estranheza muito grande. Quando ela fala, me lambeu. Isso me chocou, assim. Eu falei, filha, você tem certeza que você tá falando? Ela me lambeu. Ele colocou a língua na minha boca. Isso me causou um... Eu fiquei em choque, assim. Aí eu olhei pro meu esposo, meu esposo ficou transtornado. Minha preocupação naquele momento era com o meu esposo, né. Já entrei em oração, falei, o Deus controla ele. Porque as pessoas ficam questionando. Por que que não foi direto na polícia? Gente, não é assim que funciona. Eu vou explicar por quê. Nós estamos nos Estados Unidos. E até é bom, delegada, pra gente colocar até uma explicação nisso, pras pessoas entenderem. Por favor, é isso que eu preciso. Que você vá falando e vá explicando como acontece aí. Exato. Porque as vezes que eu estive nos Estados Unidos, que foram poucas, a gente sempre foi. Sempre. Em todas elas. Nos distritos policiais. Dentro do nosso inglês razoável. Pra tentar entender como funcionava o processo, né. Claro. Então eu tive que ter, naquele momento, muita frieza. Por quê? Nós somos imigrantes. Mesmo que a gente esteja em processo de visto, nós somos imigrantes. Nós continuamos sendo imigrantes. E ele é um cidadão americano. Então, eu não podia pegar minha filha pelo braço e arrastar aquele delego assim e falar, doutor, escuta aqui o que minha filha tem pra falar. Eu não poderia fazer isso. Porque se eu tivesse mais coisas a descobrir, que seriam usadas como provas, eu não teria mais essa chance. Porque uma vez o caso descartado pelo delegado, é muito difícil você, né. Porque aí, eu não sei se você sabe, criança, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser orientada, ela não pode ter interferência de um adulto. Porque disso, gente, isso no Brasil também acontece. É o famoso depoimento sem dano, ou depoimento especial. Para não haver influência no pensamento e não haver falsas memórias. Exato. Falsas memórias é a indução do pensamento da criança que não tem o pleno desenvolvimento cognitivo formado. Então, ela não pode ser questionada. O que aconteceu? Foi assim? Não foi assim? Isso induz o pensamento e muda a memória. Por isso que ela é preservada no Brasil também. Aí, nesse momento, eu chego nesse aniversário onde está a minha mãe, a família, meus amigos, e eu levo a Lívia ao banheiro e eu percebo os hematomas na boca dela. Já fotografo esses hematomas. E eu peço para ela, filha, não fala sobre isso, que a gente vai para casa e a gente conversa em casa. Porque eu fiquei com medo que ela chegasse já contando para as pessoas o que havia acontecido. Bom, eu pego, aí, nesse momento, eu e meu esposo entramos no carro. Porque a gente estava meio transtornado, assim, a gente estava, né? E aí eu pego a pijama dela. E ela falou apenas da boca? Sim, só da boca. Sim, falou boca. Eu cheguei a questionar ela, não, mãe, em outras partes, não. Ela falou. E aí, eu então acho a roupa que ela dormiu com algumas manchas, algumas coisas, e eu ligo, então, para uma amiga minha, cientista, que mora aqui nos Estados Unidos, para saber, olha, existe alguma coisa que dê para fazer para descobrir o que é isso e tal, tal. E ela, na hora, já, calma, respira, não mexa nisso, porque isso é uma evidência. E se você fizer qualquer coisa, você vai perder a evidência. Perder. Coloca no saco, guarda. Foi um conselho, né? E a minha segunda pergunta é, o que eu devo fazer enquanto imigrante? Me dê um conselho, porque, né, ela é muito inteligente, tá? E aí ela falou, tenta levantar mais informações, conversa com ela, e aí você vai procurar a linha Hotline, ela me deu o número e tal. Então, nesse momento, eu estava crua. Então, o que eu fiz? Eu peguei minha filha, fui para casa, e nesse momento que eu chego em casa, em torno de seis ou sete horas, eu falo, filha, vamos tomar banho? E aí eu levei ela para o banho, ali ela está tomando banho, é um momento lúdico que a gente está brincando e tal, e eu questiono, você pode contar para a mamãe de novo o que aconteceu? E é nesse momento que ela começa a chorar com muito medo. E você tratando normal, não questionando. Sempre, porque eu já sabia que eu tinha que ter tranquilidade, senão eu ia bloquear ela. Exato. Exato. Delegada, eu tenho, eu fiz em uma ocasião, uma pós em jornalismo investigativo, então eu tenho um pouquinho de feeling de como lidar com isso. Como lidar com testemunha, como lidar com uma situação. Mesmo eu sendo mãe, eu falei, Deus, me ajuda aqui, porque eu tenho que manter a tranquilidade para poder entender. E aí, ela começa então a chorar, a dizer, olha, é importante falar que nesse meio caminho eu já me comunico com uma amiga psicóloga também e com uma amiga sargenta aposentada da polícia de Santa Catarina. E quando eu relato os fatos, ela já na hora diz, a sua filha foi abusada. Então foi quando acendeu a luz, assim. E aí eu então, eu digo para ela assim, filha, me conta. Ela começa a me contar detalhes, detalhes sórdidos. Você pode contar o que ela contou? Algumas coisas, eu preferia não entrar assim, são bem fortes. Mas, por exemplo, ela conta do braço, o rosto. Ela conta como ele estava se vestindo somente com a parte de baixo. Ela conta o som que ele fazia. Ela menciona os movimentos. ela conta algumas coisas nesse sentido, assim. Os olhos vêm na porta, né, Aline? Isso me marcou muito. Ela fez até alguns desenhos de que quando ela tenta levantar, que ela está assustada, ele corre e fica olhando para ela da porta com os olhos arregalados. Ela diz, mãe, ele me olhava, muito assustador, mas ele não falava nada. Que é esse momento que ela corre para pedir socorro, né? Então, é... Ela mesmo correu para pedir socorro? Ela correu. Imagina o medo, gente, uma criança não corre para pedir socorro. Para ela, aquele é um padrão difícil de ser. Não, ela foi. E aí, ela correu para onde? Para a Heloísa. Aline, conta os detalhes dessa parte que ela pediu socorro para a Heloísa, por gentileza. Se você... Isso está nos autos, né? Ela chega, entra no quarto da Heloísa, na beirada da cama e ela chama tia, tia, tia. E aí a Heloísa acorda assustada. A Heloísa até relata para mim que ela estava no meio de um pesadelo. É muito interessante falar que a mesma história que a Lívia conta é exatamente igual como a Heloísa conta. Não tem uma... É idêntica às versões. E aí a Heloísa acorda assustada. E quando a Heloísa acorda assustada, no momento que ela está olhando para a Lívia, ela diz que vê o marido vindo do banheiro já de uma forma suspeita. E aí... A própria Heloísa comentou com você? Comentou e fez um depoimento, né? Contando isso. A própria Heloísa, esposa, esposa, que estava presente na casa, confirmou tudo isso. Sim. Então ela não foi omissa. Nesse primeiro momento, não, né? Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, nesse primeiro momento, não. Ela conta, ela diz que vai colaborar, e aí ela acalma a minha filha, dá água, e ora com a minha filha, e bota para dormir de volta. No dia seguinte, quando elas acordam, ela, no café da manhã, ela fala, Lívia, o que aconteceu? Você teve algum pesadelo? Ela fala, não, tia, alguém estava me lombendo. Aí ela, como assim? Você sonhou com um gatinho? Uma coisa assim? Ela, não, tia. Alguém entrou no quarto e estava me lombendo. E ela conta detalhes do que aconteceu. A Heloísa diz que fica transtornada, isso a própria Heloísa me contando, entra no quarto e vai tirar a satisfação com ele, vai. E eu só soube dessa parte, recentemente, no último depoimento da Lívia, que eu não tenho acesso ao que a Lívia diz, mas ela mesma me conta, mãe, eu contei que eu ouvi eles gritando no quarto. Eu não sabia disso, isso foi uma novidade para mim. E aí, ela... Só a questão da hora que ela levou de novo a Lívia para o quarto, ele pediu para levar e a Heloísa fala, não, pode deixar que eu mesma levo? Isso mesmo. É exatamente isso que aconteceu. Ele ainda queria, né, tipo, fique aí, Heloísa, que eu levo ela para o quarto. E aí, nesse momento, ele fala para ela, o tio já te explicou que eu fui lá para colocar a chupeta na sua boca. E aí, ele insiste nessa mesma... Como? É. A Lívia, ela chupava a chupeta nessa idade? Escondido. Escondido. A gente estava num processo de tirar. Então, ela levava escondidinho dentro de um travesseiro e na hora de dormir, ela pegava, né. Então, ele usa disso para poder falar que era isso. Bom, o fato é que ela relata para a gente que durante todo o dia ele fez essas abordagens nela. Dizendo, não conta, fala que foi a chupeta, senão ele diz em algum momento a tia, né, que a Heloísa vai me matar ou a tua mãe vai me matar e ela acaba vindo com esse medo para casa, né, por causa desses relatos. E aí, o que me causa muita chateação é quando eu vejo as imagens dele empurrando ela no carrinho às três da tarde, ou seja, o acusado, né, o abusador dela ali tão perto dela depois de uma noite terrível, né. Bom, quando eu chego em casa que aí eu então tenho esse apoio do meu círculo de apoio das minhas amigas e tudo mais, eu ligo para a Heloísa no dia seguinte muito cedo e eu digo eu preciso conversar com você, o meu marido estava me pressionando muito, ou você resolve ou eu vou resolver. Eu falava, calma, porque eu queria fazer do jeito certo, com tranquilidade, eu sabia que da forma que um homem faz com o coração que ele estava não ia ficar bom, né. E aí, eu falei, contem em mim que eu vou resolver. E ele estava me pressionando. O teu marido é o pai mesmo, o pai da Lívia. Sim, sim, sim. E aí, no dia seguinte, eu ligo para ela e falo, podemos nos encontrar, nós nos encontramos no Starbucks e eu lembro, assim, é uma cena para mim, eu estava ouvindo ontem e eu recebi o meu primeiro depoimento da polícia. É muito interessante porque quando eu recebo o primeiro depoimento eu vejo detalhes de coisas que eu falei, assim, que eu vejo que é muito fresco ainda na minha memória tudo isso. E aí, eu então vejo ela já vindo muito nervosa, muito tensa, muito trêmula. E aí, quando ela chega, ela diz, olha, a Lívia te contou, eu falei, me contou tudo, mas eu quero ouvir de você. E aí, ela começa a relatar tudo o que havia acontecido, né, disso que eu relatei aqui já, e ela diz, você sabe que o Marcos nunca entrou no quarto para colocar a chupeta, o Marcos não é esse pai, ele não é... Aí já mudou a versão. É, ela sabia da verdade, ela sabia, porque ele contou, ele tentou contar a mesma versão para ela, da chupeta, ela falou, você sabe que ele não é assim, ele não é um pai, assim, né, de estar preocupada, nem com os próprios filhos, imagina que seria com a minha filha, né. E aí ela fala para mim, eu confio duas mil vezes mais no teu filho, e é nessa hora que ela começa a ter uma crise de choro, pedindo que eu coloque ele na cadeia, que ela não quer que ele chegue perto dos filhos dela, e aí ela fala com uma amiga dela do Brasil, e nesse momento eu ligo para os pastores e eu entendo assim, delegada. No dia seguinte, você já liga para os pastores? De manhã, sim, de manhã cedo eu já ligo e falo, eu preciso, precisamos conversar com vocês, mas a minha estratégia nesse momento era que naquele momento em que ela estava contando tudo, eu não podia perder isso, porque ela era uma testemunha importantíssima no processo, então... Posso dar uma pausa? Só para esclarecer por que que tem que ser logo. Isso. E aqui, gente, é muito importante para você que tem filho, se Deus quiser, em nome de Jesus, não vai acontecer nada, e digam todos aí de casa, eu recebo. Mas só para vocês entenderem, como eu falei antes aqui, psicologicamente nós estamos diante das falsas memórias, isso é psiquiatricamente comprovado, tá? Não estou inventando aqui. Inclusive eu trabalhei em projetos e GTs, grupos de estudo, do governo, do Estado, buscando melhorias nesses procedimentos, tá? Jurídicos, eu falo. E assim, também, é muito importante que sejam ouvidos por psicólogos especialistas na área infantil. E lá nos Estados Unidos isso existe, esse apoio é muito melhor, inclusive, que aqui no Brasil. Não foi incrível. No Paraná nós temos psicólogos incríveis, investigadores de polícia, psicólogos especialistas nessa área aqui no Nucrim, Curitiba, São José dos Pinhais, diversas outras cidades também aqui do Paraná. E esse modelo, inclusive, foi copiado do norte-americano, tá? Então, assim, busca, ouviu quanto antes a criança por um método que foi desenvolvido psicologicamente, psiquiatricamente, falando, com um local sem interferências, pra que não haja interferência. E quanto antes se ouvir, melhor. Mais fácil, mais natural vai ser o depoimento, um depoimento não pressionado e não induzido. E que também o tempo, o tempo da prova é a prova que você vai, é a prova que você perde. Porque a criança começa a sonhar com aquilo e pode confundir o sonho com a realidade. Então, esse depoimento pode ficar prejudicado. E agora, a única coisa que a gente lutou contra nesse primeiro depoimento dela é os traumas, né? Que tem crianças que estão sobre um trauma, que era o caso da Lívia. E ela tinha uma questão de que, da língua, né? Que ela queria falar em português, contar em português. E ele só tinha um tradutor e homem. E isso foi uma barreira muito ruim. Bom, o fato é que eu falei, eu preciso que alguém escute o que ela tá falando. Eu preciso ter testemunhas nesse caso. Só que aí... Isso já na delegacia. Não, não fomos pra delegacia. Nós estávamos no Starbucks ainda. Ok? Nesse momento, eu ligo pros pastores e falo, vocês podem me receber? A gente precisa contar algo que aconteceu. Na tentativa de fazer com que eles escutassem o que ela tava contando. Na minha cabeça, naquele momento, eu não pensei sobre privilégio pastoral. Eu não pensei nada disso. Eu cometi um erro nesse momento que eu deveria ter pensado que eu precisava de mais uma testemunha que não fosse do meio. Entendeu? Esse foi um erro que eu cometi. É importante a gente falar sobre isso. Você não cometeu erro. Você não sabia. Não sabia. A gente cometeu erro quando a gente sabe qual é o caminho e não faz. Aí a gente comete um erro, gente. Então, eu pensei... Só pra deixar claro, né? Você não sabia disso. Eu pensei assim... Eu vou correr pros pastores pra eles... ouvirem dela antes que ela, de repente, sofra alguma influência por parte dele, que ela mude de ideia, que ela não fale mais. Eu precisava que além da minha filha como testemunha, eu precisava de mais de uma pessoa, né? E aí é quando, então, a gente vai direto pro escritório dos pastores. E aí é quando ela relata tudo que aconteceu da mesma forma, do mesmo jeito. Importante lembrar que nesse momento que a gente levanta pra ir pros pastores, é esse momento que ela liga pro pastor Irineu Grubert pra uma ligação de vídeo. E aí é quando ela fala que ela fala que eu até fui conferir no meu relatório do meu primeiro depoimento e eu falo isso pro delegado. Que ela fala... Irineu, o Marcos já fez isso com três mulheres, mas com uma criança eu não vou perdoar. E aí a Línia acendeu uma luz. A própria Luísa falou isso pra você. Falou pro pastor Irineu e eu tava do lado. E aí ela mostra ó, o Marcos abusou da filha da Línia. É ela que fala isso, não é nem eu. O pastor. Nesse momento eles choram muito a palavra emocionalmente. E aí o que que acontece? A gente vai então... E eu fico com aquilo na minha cabeça. Três mulheres, três mulheres, sabe? Aquilo fica me incomodando assim. Quando a gente chega no escritório pastoral, então ela começa a contar tudo o que aconteceu. e eu lembro assim que quando nós chegamos e ela começa a relatar muito tensa, muito nervosa, os nossos pastores, já o pastor Paulo e a pastora Juliana que nos receberam e foram prontamente nesse sentido de estar lá pra nos receber. Então eu lembro de uma fala dele que eu também falo no relatório que ele diz alguém tem que parar o Marcos. Ali também acendeu uma outra luz. Falei, parar por quê? A gente só para alguém que tá em movimento. Eu até questiono ele depois de uma semana. o que o senhor quis dizer com isso? Ah, eu falei meio na hora sem pensar. Nesse momento que ela tá relatando e contando tudo o que aconteceu, eu questiono ela. Por que você falou de três mulheres? Quem são as três mulheres? Sobre o que você tava falando? Aline, deixa eu só te fazer uma pergunta. O nome do pastor que você comentou, ele é parente do Marcos? Hoje tá que tá, né? Não, não. Olha só. Não, não. Não é parente, não. E aí, o que acontece? Tem o mesmo sobrenome, né? Quem? Pois é. O pastor que você foi falar é Grubert? Não. Subirá. Tá. Fechou. É outro. Ah, ele era pastor do Marcos. Nossa. Os pastores, a gente era da mesma idade. O pastor de vocês. Ah, tá. Entendi. O pai do Marcos Gruber é o que é pastor, né? Isso, Irineu Grubert. Exatamente. Irineu Grubert. Da mesma congregação. Não. Ele é outra congregação em Itajaí. Mas eles têm uma relação forte, né? Bom, o fato é que eles, nesse mesmo momento, a pastora Juliana já entra em contato, né? Com a fundação Hope and Justice pra saber qual era o caminho. Eu lembro, assim, que naquele momento, eu lembro de eu falar pro pastor Paulo. Eu tenho medo. Eu preciso saber qual é o caminho certo. Eu pensei assim, eu tô indo contra um cidadão americano. O que eu preciso ter pra apresentar essa denúncia contra ele? Eu não corro risco, né? Com a imigração. O que que acontece? Eu fiquei assim. E aí a pastora Juliana falou, Aline, calma. Vamos ligar pra Hope. E a Hope vai fazer, dar todo esse suporte pra gente nesse sentido. E aí a gente ligou e a Hope prontamente, a Ana Lázaro, né? Com a equipe dela, deram todo o suporte pra gente e explicaram qual era o próximo passo. Mas nesse momento, eles recolhem o depoimento meu, o depoimento da Heloísa e o depoimento dos pastores. Quantos anos depois? Não, tudo isso no dia seguinte, delegada. Tudo isso no dia seguinte? Tudo no dia seguinte. Foi um dia inteiro só pra isso. Ok? Então tá aí, gente. Você vê a importância. Então, o pessoal disse assim, por que você demorou tanto tempo? Não demorei nada. Não foi tanto tempo. Demorei zero. Foi no dia seguinte. Só esclarecendo, né? É. O pessoal disse, ah, você demorou. Não, foi no dia seguinte. Não, eu só queria fazer as coisas do jeito certo e eu precisava de testemunhas que ouvissem o que a Heloísa tava contando. Quando ela faz o depoimento na fundação, já me dá um pouquinho mais de tranquilidade. Eu falei, mesmo que ela volte atrás, a gente já tem uma prova. Né? Aí... E a Linê, só fazendo uma pergunta, tem pessoal perguntando aqui. Quando a Heloísa ligou, ela ligou pro pai do Marcos. Esse Irineu é o pai dele, que fala... Essa pessoa que falou alguém tem que parar o Marcos? Não. Quem falou isso foi o pastor Paulo Subirá quando a gente chegou no escritório. Tá. Ou seja, ele falou, já tínhamos ciência de outros casos, mas ele falou se eram vítimas crianças ou não. Não. Ele não falou nada. Ele só disse, temos que parar o Marcos. Ou seja, dando a entender que já haviam outras vítimas, mas não necessariamente infantil. Não, ele não entrou. Ele não... Depois eu tentei abordá-lo, ele sobre isso, e eu não... Ele não... Não me esclareceu. Tá. Bom, o fato é que quando eu questiono até nesse momento a Heloísa quem são essas três mulheres, ela fala, eu não quero falar sobre isso, até porque uma delas nem sabe o que aconteceu. Isso me deixou, assim, muito... muito angustiada. E ela diz assim... Ela fala o nome, eu não vou mencionar aqui, ela fala o nome dessa pessoa, e ela diz, só que ela não sabe o que aconteceu. Naquele momento, como ela estava muito tensa e nervosa, eu falei, depois eu abordo ela de novo com esse assunto. Hoje eu penso que eu deveria ter ido mais profundo naquele momento, mas eu não queria causar uma desistência dela. Eu ficava com medo, eu ficava com medo, delegada, de qualquer momento ela levantar e falar, não quero mais saber de nada. Não vou falar mais nada. Entendeu? Exato. Porque ela estava na casa, ela que estava. Sim. E eu queria que ela fizesse depoimento na polícia, é isso que eu precisava. Então, nesse momento que a gente é atendido pela roupa e a gente termina todo esse atendimento, essa situação, meu esposo ali, o tempo todo junto com a gente, muito tenso, muito nervoso e tal, a gente então, eles me dão um número para eu ligar na hotline para fazer a denúncia. Quando eu ligo na hotline, eles recolhem todo o depoimento e eu já acordo, vamos lá, o abuso aconteceu de sábado para domingo, domingo eu pego a Lívia às quatro da tarde, entrevisto ela a noite inteira, isso é muito importante, essa linha do tempo. Segunda de manhã, às nove, dez horas, eu já encontro a Heloísa, nós vamos para o escritório pastoral, ok? Passamos o dia lá com o pastor Paulo e Juliana, quase que todo dia, fazemos essas denúncias online, não saímos de lá, ficamos... Os pastores ajudaram você? Nesse primeiro momento, sim. Nesse primeiro momento, ajudaram, mandaram, ligaram para a polícia? Não, não. Junto com você? Não, a polícia não foi envolvida, a gente ligou para a fundação para entender o processo. Aí, a fundação me dá o número da Hotline, eu vou para casa, Heloísa vai para casa com as crianças, e então, quando eu chego em casa, mais ou menos, seis ou sete da noite, eu ligo para a Hotline fazendo a denúncia formal. Nesse momento, eu faço a denúncia formal, é coletado todas as informações, e eu já acordo, na terça de manhã, com um investigador na minha porta, querendo ver a Lívia, tirando fotos, fazendo relatos, relatórios e tudo assim, eles foram muito rápidos. Que top de investigação. Nesse momento, ele foi na minha casa, nesse momento, ele, então, ele pede para que eu, meu esposo e minha filha, eu ligo para o meu esposo, eu digo, venha para casa, e a gente vai, então, para o escritório do DCF, que é o departamento de crianças e famílias, que é quem inicia esse processo de investigação. Quando eu chego lá, a polícia já está lá para recolher o nosso depoimento. Então, a gente chega lá, faz, eu conto toda a história, com uma tradutora em português, a gente é ouvido ali, e tudo mais, e a Lívia fica numa sala preparada para ela, já eles têm todo um ambiente preparado, e aí eles falam, a gente vai iniciar o caso. E nesse momento, ele liga para a Heloísa, falando, eu preciso ouvir o seu depoimento. E aí ela fala, não, eu vou colaborar, só que hoje eu não posso, porque eu estou aqui trocando a fechadura da minha casa, para que o Marcos não tenha acesso mais à nossa casa. E era real isso? Era real, real, que o próprio pastor confirmou que ele mesmo ajudou nesse processo aí, dele sair de casa e tudo mais. Aí ela é acompanhada com a pastora Juliana no dia seguinte, para dar esse depoimento. Quando ela dá esse depoimento, esse depoimento fica gravado, eu não tenho acesso, porque é segredo de justiça, mas ela dá o depoimento dela, e segundo a pastora Juliana, ela é muito contundente em tudo que ela conta. Então, a gente encerra ali o nosso processo junto ao DCF. Então, eu sou, então, conheço, né, a nossa detetive do caso. Essa detetive, ela então seria a pessoa que iria colher os depoimentos, que a gente chama como os depoimentos, é aqueles depoimentos que a gente vê na TV com salinha, câmera, que levanta a mão e tal, que é o que vale real para o processo. Sim, oficial. Oficial. Aí ela, só que ela está em processo de gravidez e ela se ausenta. E nesse período, já me dá um desespero, porque a gente perde ali em torno de 30 dias, porque não é assign, como que fala, como não foi enviado o caso para, uma pessoa tem que assinar o delegado, o novo detetive. Como é que fala, delegada, quando você vai receber um novo caso? Designado. É, aqui é, designado, é uma palavra aqui também. Ó, Tayla, sim, ela está dizendo que os pastores, o Subirá, deu o suporte, sim, tá? Só para deixar claro, né, a Tayla comentando que alcance, fez uma nota que os pastores deram apoio quando você pediu. Calma que eu vou explicar sobre isso, é importante a gente entender todo o processo. Tá. E a Lini, só complementando, a Eloísa que mandou o Marcos para fora de casa quando ela estava trocando fechadura, ela comentou com você, ó, estou me separando dele, porque eu não aguento mais isso, enfim. Na hora, imediatamente, imediatamente. Ela comentou com você isso? Sim, sempre, sim, ela já falou que iria fazer isso. O tempo todo ela pediu a ajuda dos pastores para fazer isso. o fato é que quando a gente é... quando, então, aí entra um novo detetive no caso e ele fala, agora eu vou começar os depoimentos. E aí ele liga para mim e diz, ó, eu vou colher o seu depoimento da Eloísa na sexta-feira e até ali, 30 dias do caso, eu tinha contato diário com ela, diários, assim, dando suporte, ela muito emocionada, sempre chorando, pedindo meu apoio, que eu era uma pessoa importante para ela e em tudo esse processo. Bom, o fato é que numa quinta-feira eu não consigo mais falar com ela e o depoimento é na sexta e eu peço a ajuda da pastora Juliana para isso. A pastora entra em contato com ela, não sei, ela não está me atendendo e avisa que o depoimento é sexta. E aí é quando eu tenho a surpresa da pastora me falando, ó, Aline, ela disse que ela não vai, que ela procurou um advogado para representar ela. Eu quase caio dura, delegado, eu fico assim, em choque. A pastora Juliana também, eu percebo que ela fica muito assim, transtornada com aquilo e aí eu falo, poxa, até a pastora Juliana tinha até combinado de nos acompanhar nesse processo. Quando chega no momento de depoimento, eu até pensei que a pastora Juliana ia me acompanhar mesmo sem a Heloísa ir. E aí é nesse momento que eu não consigo falar com a pastora Juliana e eu acabo indo sozinha mesmo, ela não me acompanha e eu até depois, ah, eu pensei que você ia comigo e tal. Bom, quando eu tive a Heloísa não depõe, ela já anuncia que ela não está mais disposta a falar sobre o caso. Ela não está mais disposta a colaborar com o caso. Na fase policial, ela falou. Não, é a fase do DCF. DCF. A investigação preliminar. Investigação preliminar aqui no Brasil. Entendi. Aí ela falou, mas na oficial, lá na polícia, ela não quis mais falar. Não quis falar mais. E os pastores daí também não te apoiaram mais. Então, é muito forte falar não apoiaram mais e é bom ter essa oportunidade para eu deixar claro o que aconteceu. Existe uma questão, eu gosto de tomar muito cuidado para falar sobre isso. Eu sei que a Heloísa tinha uma relação de muitos anos com eles, tinha, né, uma questão ali de uma relação familiar e tudo mais, mas quando eu soube que foi enviado uma pessoa de Curitiba, onde a Alcance paga todos os custos para ficar 15 dias ali com a Heloísa, eu senti que tinha uma, soube que, né, o pastor auxiliou em desmarcar agendas, em fazer coisas, aquilo me gerou, eu falei, peraí, será que, né, eu fiquei me sentindo assim, até que nesse momento eu peço para os meus pastores lá da comunidade AME me darem suporte emocional e eu queria ter a certeza de que eu estava sendo orientada com todo equilíbrio, eu fiquei um pouco insegura, realmente. E eu informo o pastor Paulo e Juliana que eu estava começando a ter o apoio dos pastores, né, Marcelo e Ana, e eles entenderam isso e falaram que ótimo, é bom porque, né, nos ajuda a todo esse processo. Mas o que me causou um choque muito grande é quando eu recebo uma ligação de uma amiga muito íntima da Heloísa, dizendo que a Heloísa ligou para ela e contou que ele havia confessado o crime já, tanto para ela como para os pastores e para uma pessoa da Igreja de Curitiba, que ela também tinha confirmado com essa pessoa da Igreja de Curitiba que havia sido confessado, né. Gente, aqui são testemunhas indiretas, que não viram, não estavam presentes, mas ouviram quem ou viu ou ouviu e estava presente. Foi, então, testemunha indireta, também chamada fiduciária. Quando eu... Quando eu... Então, aquilo me incomoda muito, eu falo como assim? Ela até chega, a Heloísa, chega até a dar detalhes de como o pastor reagiu, muito indignado com aquela situação, né, dele estar confessando ou dele falando, a gente não sabe exatamente o que ele confessou. Foi quando, então, acontece aquele áudio que se tornou público, né, que eu acabei ouvindo ele, foi jogado na mídia quando fala que a pastora Juliana fala no áudio comigo, né, ele falou, ele confessou e a gente disse para ele procurar ajuda porque daí não é mais com a gente. Aquilo, eu tentei desde aquele momento em que ela diz isso para mim, essa foi uma conversa assim, lá em maio, talvez, eu não falei para ninguém, eu fiquei com aquilo, conversei com a minha líder de célula, falei, ó, parece que tá aqui, ó, parece que os pastores ouviram ele confessar e tal, a gente precisa que eles vão à polícia dar esse depoimento. E é onde a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazerem eles irem à polícia, então a gente tem aí o relato do próprio detetive do caso dizendo que tem dificuldade de falar com eles, que eles não atendem, mensagens, não têm acesso, é toda uma situação mais difícil. E aí a gente tem algumas conversas com eles, olha, por favor, é importante o depoimento de vocês, é importante que vocês falem o que vocês sabem pro caso e tal, e tal, e tal, e tal. E aí chega um momento em que o delegado diz ali, eu não posso mais insistir. E aí, então, ele diz pras pastores, não, tá tudo bem, que daí eles têm advogado e tal, isso já estamos falando de três meses, tá? Quando... É, quando a gente, é, então, aí entra numa fase... Aqui no Brasil, se ela se negasse, tá, só pra vocês entenderem, testemunha do crime que se nega, o delegado faz um pedido judicial para condução coercitiva da testemunha. Alguns adotrinadores entendem que nem é preciso decisão judicial, que o próprio delegado pode emitir esse mandado de condução coercitiva. É importante que vocês entenderem. Disseram pra gente que não iam falar, mas houve essa dificuldade, sabe, assim, é, a gente tem, não, a gente tá olhando, a gente tá esperando, a gente foi em Curitiba conversar com o Luciano, a gente tá esperando o advogado dar o ok e tal, então existiu, assim, eu falava assim, gente, aonde tem uma criança que precisa dar um depoimento, é importante a gente correr, a gente tem pressa que o processo esteja rápido pra que eu possa começar a orar a Deus e dizer, Deus, apague tudo da mente dela, porque eu lembro, delegada, é muito incoerente, vinha pastores e missionários e pessoas orar, intercessores na cabecinha dele, Senhor, apague tudo da memória dela, eu dizia, não, Deus, não apague, porque ainda não pode apagar, ela ainda tem que depor, é muito incoerente. Ainda precisa haver a justiça humana, e a própria Bíblia traz muito isso, nossos pastores, o bispo Rafael querido e a bispa de querido, eles trazem muito isso, a justiça do homem tem que ser feita, a justiça da terra, a justiça das leis terrenas, a justiça com Deus é uma outra justiça que vai haver sim a prestação de contas. Então, é muito importante nós trazermos essa situação. Ninguém aqui está indo contra uma igreja, contra a fé. Como já disse antes, a igreja é algo que está dentro de nós. Muitas pessoas aqui questionando que a Aline não foi imediatamente, ela foi, ela foi no dia seguinte, ela soube de tarde, num domingo à tarde, num sábado à tarde, e no domingo, domingo à tarde, na segunda, junto com os pastores, ela acionou a polícia. Então, não deu nem 24 horas do tempo que ela sabia. Tanto é que foi preservado, foram preservadas as perícias médicas por causa dessa, da forma rápida que ela agiu. É isso? Exato, exato. A polícia foi acionada às seis horas de segunda-feira, seis ou sete horas que eu abri o chamado da minha casa para eles. E aí o fato é que quando aí a gente tem, aí o delegado fala assim, o detetivo, vamos esperar os laboratórios. Os laboratórios demoraram muito tempo. Nesse período, ela estava em processo de terapia e é onde ela começa a ser tratada. A gente é, só para você entender, delegado, a gente passa por um processo como o PAIS, que a gente é instruído sobre o que podemos ou não falar com Lívia para a gente tentar preservar o máximo possível o depoimento dela, o mais limpo possível, que eles chamam que é sem interferência como você havia explicado. Porque ela seria submetida a uma nova entrevista e eu queria, como eu já sabia que ela estava completamente pronta para falar e que eu não precisava, a gente nem falava sobre esse assunto, a gente só sabia administrar quando ela tinha uma demanda, quando ela vinha falar alguma coisa. E aí, o que que acontece? Quando troca o detetive de novo, a gente ainda não tem o resultado, a gente só tem o resultado assim, tem material humano adulto na camiseta, mas não sabemos de quem é, vamos solicitar o DNA. Detalhe, né, Miri, que você guardou o pijaminha que ela estava usando no sábado à noite num saco plástico para poder levar no laboratório, isso é muito importante também, né? A gente recolheu no dia seguinte, tá, a evidência, no dia seguinte já foi recolhido. E aí, quando a, 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 entra a nova delegada, a nova detetive, é uma, se não me engano, acho que ela é colombiana, ela veio com, assim, muito desejo de justiça, ela leu aquela situação toda, ela ficou, não, ali, a gente precisa fazer algo urgente. E aí, é quando eu relato, eu tô me imaginando, recebendo essa investigação, eu que trabalhei quase três anos com crianças estupradas, quantas, eu vi nessa situação ou até com maior dano pra criança e é assim, é muito revoltante e não tem como você ficar fria. Ao contrário, a cada ano que você trabalha com esse tipo de investigação, o emocional da sua alma passa a ser marcado. Eu falo isso do meu espírito. Meu espírito tem cicatrizes, Aline, já comentei aqui em outras lives, tem cicatrizes por ter vivido indiretamente através das crianças estupradas. Por favor, pode continuar, assim, não só eu falo. Foi então que, nesse momento, a gente, ela me chama pra conversar e ela fala, pelo amor de Deus, nós já temos tudo que nós precisamos pra dar entrada no processo na corte, então a gente não precisa esperar de DNA nenhum. Nesse momento, ele já tinha sido obrigado a entregar o DNA dele. E eu falei, eles obrigam a ir, né? Obrigar. Aqui, eles não podem obrigar por causa de uma regra que se chama Nemotenetur se detegere, que significa ninguém pode fazer prova contra si. Nos Estados Unidos é obrigado a dar. No Brasil, lei falha, não é obrigado a dar porcaria nenhuma. Não. Por favor. Aí, ela fala, não, eu não vou esperar. Daí, eu comento com ela, detetive, não seria bom ouvir os pastores, porque eu tava com aquilo assim, né? Se eles ouviram, se confessou, o que que confessou, o que que falou, eu queria que eles dissessem, né? E aí, ela fala, não, eu vou chamá-lo sim. E aí, ali começa mais uma situação. A gente tem que esperar ali em torno de mais um ou dois meses, talvez, pra eles, e eu e o meu marido, assim, pastor, é importante vocês falarem, pastor, vão falar. E eles, não, a gente tá esperando o ok do advogado. Eu falei, mas você já não tinha um ok lá atrás? Por que tem que esperar de novo? e a gente desesperado, porque a gente queria que ela, antes de fechar o caso, ouvisse. Eu queria dar a oportunidade deles falarem o que eles sabiam. Eu acho, delegada, desculpa a minha, a minha, a minha, talvez, a minha frustração, mas eu pensava assim, eles tinham, eles tinham que ser os primeiros a procurar a polícia lá atrás, pra falar. cortar pela raiz, essa foi, né, o problema, vamos cortar na raiz o problema, não vamos deixar frutiferar isso daí. Essa foi a minha única questão. E eu lembro assim, de eu escrever, às vezes eu tava tensa, nervosa, e eu mandava mensagem, pastora, por favor, olha, é urgente. Na segunda, ela me respondia na sexta, tipo, eu falava, poxa, será que tem alguma outra situação na igreja que seja mais importante do que o que eu tô vivendo? Eu ficava realmente frustrada, eu até tinha uma líder que eu falava pra ela, olha, ela calma, pira, eu vou falar com ela pra ela te chamar e tal. Então eu tinha um pouquinho essa dificuldade, a gente pedia, às vezes, olha, a gente quer falar com vocês, vocês podem vir na nossa casa, a gente chamou isso várias vezes, eles não vieram, a gente sentia que tinha uma questão, assim. Eu quero deixar claro, assim, que eu amo a vida deles, mas eu acho que houve falhas durante esse processo, delegado. Omissão, né? Muita omissão também, tá esse processo dentro da tua igreja e pelos pastores primeiros e pelos segundos pastores. Eu lembro de uma questão, assim, de um fim de culto, quando era um momento que a gente encontrava com eles, que eu falei assim, como é que tá em relação à igreja? Eu lembro dele dizer assim, já vieram me perguntar e eu disse, não posso falar nada, vamos esperar a justiça. E aí aquilo me incomodava, eu falava assim, mas ele sabe do que aconteceu, será que não era a hora de se posicionar? Olha, tudo indica que, de fato, aconteceu, mas vamos esperar. É um outro posicionamento. Porque quando... Aline, nesse período... Aparece você... Oi? Nesse período, Aline, desculpa, com relação à igreja, você continuou frequentando, ela continuou frequentando, como é que foi essa questão? Ela rompeu com a igreja naquele momento que ela deixa de depor um entendimento que eu tenho, eu até tive essa conversa com a pastora, os pastores provavelmente questionaram ela do posicionamento contrário do que ela havia prometido fazer. Eu lembro que a pastora chegava a falar, Aline, ela prometeu pra você que ela ficaria com você até o fim. Então você tem o direito de cobrar isso dela. Eu acredito que eles cobraram o posicionamento dela e foi onde ali houve esse rompimento entre a Heloísa e os pastores. Mas eu percebo assim, eles queriam que ela se posicionasse, mas eles propriamente preferiram ficar neutro na situação. Eu e o Marcos estavam presos? Ele já tinha sido preso ou não? Não, não. Ele só foi preso agora, esse ano. Isso tudo aconteceu em março, né, desse ano, abril, quando eles foram depor a primeira vez. Então, só pra deixar claro aqui o pessoal perguntando, a live vai ficar salva, tá? Aqui no meu Instagram ficará salva, vocês podem rever e repassar depois, sem problema nenhum. Só respondendo aqui o questionando. Não precisam sair correndo gravar, vai ficar salva aqui. Nós queremos que quanto mais pessoas vejam a versão da mãe, da criança, é muito importante. Pra que você saiba que nem sempre as coisas parecem ser aquilo que são aquilo que parecem ser. Desculpe, Eline, pode continuar, por favor. A gente tava muito abalado, assim, a gente de fato não se sentiu completamente abraçado. Isso é o que tá no meu coração. Muitas tentativas de ter um tempo com eles, muitas tentativas de recebê-los na nossa casa, pra ter... Gente, eu entendo que se numa igreja, a gente tem uma família que teve uma situação que passou contra a família de dentro da igreja, eu acho que tem que ter. Por mais que eu tenha o pastor Marcelo e Ana acompanhando de forma espiritual, eu acho que é, né? Então a gente começou a sentir. Eu lembro que a gente ficou às vezes um, dois meses, a gente esperava às vezes duas, três semanas pra conseguir um horário, a gente se encontrou durante todo esse ano, acho que duas vezes, três vezes pessoalmente, né? E a gente teve, acho que três ou quatro conversas online. Eu acho que é pouco pra esse processo, mas eu também entendo. Eles pensaram, ah, eles estão sendo acompanhados, mas a gente pediu essa comunidade várias vezes e a gente não teve resposta. O que aconteceu a gente não é que não teve resposta, a gente não foi, como é que fala? A nossa expectativa não foi medida nesse sentido. Sim. Quando, mas a gente ficou firme na igreja porque a gente entendia que a gente tinha que estar lá, que a gente precisava do apoio deles nesse processo e a gente tinha esperança de que eles fossem até a polícia falar a verdade sobre o que eles sabiam, né? Bom, o fato é que quando quando eles vão até a polícia dão depoimento, a gente está sempre em comunicação, a delegada não pode me falar, a detetive não pode me falar o que foi dito lá. Então, esse caso segue pra corte. Eu não fico sabendo. Quando eu vou, então, agora com o advogado de Estado pra saber como o caso seguiria para o julgamento, ele entrevista a Lívia de novo, né? Tem todo esse processo. Ele fala da entrevista dela que foi muito bem e tal e aí ele vem e me dá a notícia que o DNA deu positivo. Caro Marcos. Para o sêmen? Não. Não pode falar sêmen. É material humano adulto. É. DNA humano adulto. Não consta. Veja bem, gente, DNA de humano adulto pode ser do cabelo, pode ser da excreção, faliva. Não disse qual era a fonte do DNA? Não. Não. Fala alguma coisa assim. Material humano adulto de um homem e agora com o lado Marcos. Foi isso que ele disse pra nós. Na camisetinha do pijama da criança. Gente, isso é prova técnica. Prova técnica. Aqui no Paraná é realizado pela Polícia Científica do Paraná. São quatro polícias aqui no Paraná. Estaduais, civil, que investiga, militar, ostensiva de rua, Polícia Científica que faz as perícias que trabalha junto com a Polícia Civil e a Polícia Penal que cuida dos presos. Só pra vocês terem noção, é uma prova técnica. No Brasil, só com essa prova já poderia ser condenado. por favor. E aí a gente então ele diz duas semanas eu só pulei a parte de quando ele é preso, né? Aí quando eles dão um depoimento um dia ela me liga me chama lá e ela diz Aline por favor eu preciso que você venha até a polícia. Três da tarde eu estava trabalhando em Ocala uma cidade a duas horas daqui corro para o departamento de polícia quando eu chego lá eu encontro a detetive muito emocionada Aline nós fizemos justiça pela sua filha ele foi preso e nós conseguimos enquadrá-lo num crime capital. Eu chorei eu fiquei muito emocionada falei Deus está fazendo justiça. Ela estava ela me mostrou eu nem acreditava que podia ser enquadrado no crime capital que é o crime mais e eu lembro dela dizer assim ele provavelmente não verá mais a rua. E eu falei a justiça foi feita quando a gente foi conhecer o advogado de estado que então muda é que nem no Brasil né delegada sai da polícia e vai para o Ministério Público né para procurar aí eu eu acho ele muito frio ele não se envolveu comigo no caso eu tentei falar assim para ele olha vai iniciar a investigação para corte para julgamento você precisa da minha ajuda para ver se tem todas as provas porque o advogado de estado ele trabalha em conjunto com a família porque ele está o que? acusando e defendendo a família então eu queria fazer parte desse processo eu queria ter certeza que ele tinha todas as provas que ele tinha acesso a todos os depoimentos eu queria que ele tivesse acesso ao depoimento da Heloísa gravado no CPD né no dia seguinte do abuso eu queria ter a certeza de que ele tinha todo o material ele falou fique tranquila que eu tenho tudo você não precisa que eu cheque com você eu estou aqui para isso não preciso está tudo bem e tal ok quando eu a gente então decide fazer uma viagem com a Lívia como assim entenda não é comemoração que ele está preso não é sobre isso é um novo tempo de família a gente vai poder voltar a viver a nossa vida era aniversário da Lívia era um novo ciclo se iniciando e a gente sai em viagem para quatro dias fora com a Lívia para curtir a Lívia para poder se entregar nós fizemos um combinado não vamos falar sobre isso na viagem no segundo dia de viagem eu recebo a ligação do promotor de forma muito fria ele diz assim estou te ligando apenas para te informar que eu estou encerrando o caso eu oi eu estou encerrando o caso não temos casos não temos provas suficientes e eu estou te falando que o Marcos está livre eu falei assim de uma forma assim que não se fala com uma vítima com uma mãe de uma vítima sabe e eu disse você aí eu lembro que eu perguntei você entrevistou os pastores ele disse sim e eles não tem nada a acrescentar não tem nada que acrescente no processo falei peraí aquilo me causou um transtorno e ele disse sim é isso que eu tenho para te falar se você quiser você segue com o Cível ali eu fiquei transtornada liguei para a fundação liguei para todo mundo e aquilo é mais como se tivesse acabado com a nossa aqui a gente ficou transtornada e ainda ele disse assim ó e a sua medida protetiva também cai junto com o processo assim eu falei oi fiquei assustada aqui no Brasil não seria tão tão fácil assim arquivar um processo assim desse jeito aí eu disse mas mas doutor dois juízes já negaram fiança para ele dizendo que o crime era capital como assim temos DNA não não temos provas suficientes foi isso que nós decidimos quando eu chego em Curitiba que eu começo então aquele desespero de tentar entender se tem como voltar atrás se tem como eu começo eu começo a receber muitas pessoas me mandando a foto do Tom Filter que é esse advogado falando você tem que procurar ele ele é o cara ele vai te ajudar e tal e tal e tal só que eu estou naquele momento tão conturbado a gente estava passando por um furacão assim tentando entender né é nesse momento então que o Tom Filter através de uma advogada parceira entra em contato comigo pedindo para eu ir até o escritório sabe quando parece que lá no fim do túnel acende uma luz né e eu falei eu vou lá quando eu chego lá é ele com toda a equipe na mesa me dando todo o suporte e ele disse para mim Aline ele foi muito honesto comigo ele está concorrendo ao cargo desse promotor que negou que lá os promotores são eleitos gente pela população aqui não aqui são concursados fazem concurso público aí ele disse eu tenho interesse pessoal no seu caso eu estou concorrendo ao cargo dessa pessoa que que não aceitou o seu caso e eu preciso provar eu preciso mostrar a relevância do teu caso vai trazer o apoio da comunidade brasileira é o que eu preciso nesse momento e eu quero fazer justiça pela sua filha e então ali nesse momento nós começamos a trazer todas as provas começamos a trazer tudo na mesa e antes dele fazer eu assinar o contrato com ele isso é importante deixar claro ele faz uma ligação para ele tem muito acesso né então ele confirma porque como a gente não tinha documento falando de DNA de nada porque tudo isso é privado ele confirma que realmente existe esse DNA e é quando ele faz aquele pronunciamento oficial que todo mundo já teve acesso que é onde ele diz tem DNA na roupa da criança e tem uma vítima no Brasil que não pode ser negligenciada exatamente isso gente inclusive eu já falei com os familiares dessa vítima no Brasil e vamos ver se ela aceita participar aqui do você vítima o que fazer ela você sabe que a prisão do Marcos é que encorajou ela a falar a prisão do Marcos ela falou Aline eu fiquei calada por muitos anos e quando eu vi a justiça sendo feita através da vida da sua filha eu me encorajei a falar meu Deus e aqui a gente começa agora então delegado uma nova luta para reapresentar o caso na corte levantando as testemunhas as provas e tudo eu volto a falar amo a igreja como um todo amo as pessoas que estão em Cristo a luta não é contra pessoas a luta não é contra o pastor Luiz Hermínio a luta não é contra o pastor Paulo e Juliana eu quero deixar isso muito claro eu só quero pessoas envolvidas que elas possam falar o que elas sabem que elas possam colaborar com o caso é muito importante que todo mundo colabore com aquilo que sabe eu tenho recebido tantas pessoas falando Aline eu quero ajudar eu quero falar eu quero fazer então esse é o momento a gente tem uma testemunha muito forte no Brasil que também vai ser ouvida a gente tem até essa questão dessa mulher que veio de Curitiba que ela cuidou da mesma vítima lá e depois ela mesma que foi enviada para cuidar da Heloísa aqui né então todas essas pessoas precisam falar o que de fato aconteceu comentaram aqui com relação a babá que trabalhava na casa da Heloísa você tem alguma coisa algum comentário sobre isso você conhecia essa babá ela também já sabia conheci mas eu acho que é irrelevante não vai trazer nenhuma informação para o caso não acho eu já passei até para o advogado do Brasil mas eu agradeço as pessoas que querem ajudar que trazem informações mas essa babá ela não não acredito que não não tenha nenhuma nada acrescentar Aline me diz uma coisa essa vítima do Brasil confirma a idade para mim ela está hoje acho que com 40 né ela tinha 24 para 25 quando o caso aconteceu era adulta e isso já tem mais de 20 anos mas ela decidiu falar só agora porque também envolvia a igreja vamos ver se ela vem falar com a gente aqui aviso vocês vão acompanhando o nosso programa toda quinta às 10 gente é muito importante falar isso que quando aconteceu o caso até quando aconteceu o caso até a própria família do Marcos me mandou mensagem falando que estavam realmente completamente a Josiane está aqui na live gente ela está comentando aqui 25 anos quando aconteceu olha Josi se você quiser vir trazer nós podemos receber você esclarecer essa situação porque assim nós não estamos aqui acusando ninguém existe uma investigação e um processo em andamento nos Estados Unidos eu como delegada de polícia tenho a obrigação moral e também como propósito de vida de trazer essa proteção dentro daquilo que é possível evitando novos crimes desse tipo e em especial que os crimes que já ocorreram sejam revelados eu sou uma pessoa cristã sou uma pessoa evangélica e é assim que nossos pastores e nossos bispos nosso casal de bispo informa para mim e para o meu marido que também é delegado de polícia hoje deputado estadual Tito Barichello para que a gente aja só para deixar claro aqui delegada é muito importante falar o seguinte as pessoas não entendem o que acontece na cabeça de uma vítima ainda mais como a Josi que era uma menina extremamente humilde lá de contagem que veio para trabalhar com uma cantora famosa a Josi era uma menina muito inocente eu não estou falando isso por aqui a Josi está aqui gente a gente tem mais a gente tem mais ela tem tantas testemunhas delegada você não tem noção quando a roupa só um minutinho a gente entra em contato com você manda uma mensagem depois no direct e a gente pode ouvir você com certeza esse programa é para trazer a história de vítimas e o que fazer e o ponto jurídico o ponto emocional como foi o apoio para a gente revelar os defeitos inclusive eventuais instituições aqui do Paraná e alertando a todos né Tati alertando a todos para ficarem sempre alertas o que pode acontecer também com a gente na família da gente exatamente gente quando a gente recebeu a denúncia da Josi na fundação a fundação é uma instituição muito séria ela faz todo um levantamento delegada antes de representar uma vítima ela precisa ter provas contundentes ou testemunhas para que ela não entra vamos dizer assim ela não entra para perder ela não entra assim ó essa pessoa foi uma vítima e se expõe publicamente ela então foi testemunhas no caso da Josi que contam o que aconteceu contam da conversa com ela em relação com a Heloísa no momento após o abuso então ela tem três aquele comentário lá atrás talvez né aquele comentário que a Heloísa fez ele já fez isso com três mulheres é possível que a Josi tenha sido uma dessas mulheres que ela disse lá atrás para você e na frente dos pastores não é possível certeza que ela é uma a Josi é uma aí essa outra que ela disse que não sabe o que aconteceu com ela é outra e teria mais uma que eu não sei quem é que nós já tentamos entender quem poderia ser mas a gente não descobriu inclusive aqui a Josi era uma moça evangélica virgem se guardando para o casamento na época que foi abusada pelo Marcos Grubel a gente tem testemunho Josi você está não cuidada para me trazer essa história porque nós vamos até o fim sem medo nenhum sem medo nenhum pode vir aqui uma delegada sobre a doutora Emanuele da delegacia da mulher que está cuidando da Josi nesse processo brilhantemente com cuidado a delegada já te disse isso no privado Aline quando nós conversamos antes da live a doutora Emanuele da delegacia da mulher que estão aqui de Curitiba Paraná que trabalha lá na casa da mulher brasileira é um exemplo de delegada de seriedade de competência de amor de justiça e incorruptível tá você falei isso ou não te falei Aline? Falou isso me trouxe muita tranquilidade para saber que tanto assim é que eu não falei com a doutora Emanuele do qual eu conheço me dou muito bem respeito muito é minha colega da instituição da polícia civil do Paraná porque eu também sou delegada de polícia e saibam que é uma pessoa assim de extremo respeito e não se deixa influenciar por pedido de qualquer um tanto é que eu não vou falar com ela antes de toda investigação da parte dela terminar Ótimo Então é isso delegada a gente está agora nessa fase esperando que a gente agora está nessa fase de reapresentar o caso na corte eles estão trabalhando brilhantemente todos os dias eles estão comigo me fazendo questionamentos me pedindo informações eu sinto que o caso está andando a gente tem essa questão agora do financeiro que é valor para pagar você tem que entender um advogado do nível de Gente eu vou pedir licença porque eu não quero tossir aqui muito e eu estou recuperando de uma restrição de 48 horas de fala como eu avisei no começo da live vou só pegar mais água já volto Então Aline como que está a situação do Marcos da Heloísa hoje? Você sabe? Não não faço ideia Porque ele está solto Ele está solto mas eu não sei não tem informações a respeito disso Mas eles estão juntos porque eles voltaram ela se reconciliou com ele depois Sim Quando ela voltou comigo ela já retornou com ele E ela nunca mais procurou você? Nunca mais Nunca, nunca mais E a Lívia como que está hoje Aline? Ela ela tem eu vou dizer para vocês Delegada O processo Ana de acompanhamento terapêutico que a polícia deu para a Lívia e para mim foi indispensável São profissionais completamente preparados O Estado pagou tudo ou você está pagando? Não O Estado forneceu tudo O advogado que apoia o processo de tratamento psicológico Inclusive Delegada o Estado da Flórida reconheceu a Lívia eu tenho um documento da Flórida do Estado da Flórida reconhecendo a Lívia como uma vítima de abuso Sim E eles deram toda eu vou dizer para você que a evolução da Lívia nesse processo traumático só para você ter uma ideia algo que eu vou abrir que eu acho que não abri ainda a minha mãe está aqui me olhando porque ela fica toda emotiva falando sobre isso A Lívia teve um processo de emagrecimento drástico depois do abuso ela entrou num processo de depressão poucas pessoas sabem disso acho que é a primeira vez que eu estou falando isso em público eu tenho fotos que eu posso mostrar ela perdeu em torno de 6 quilos para uma criança que meu Deus de 6 anos foi grave uma criança de 6 anos perder 6 quilos pensa no tamanho do trauma a terapeuta explica que ela relacionou a boca para comer com o abuso e ela simplesmente se negava comer meu Deus que dó pele e osso eu vou te mandar uma foto é um pouco assustador ela ficou pele e osso ela ficou assim ela ela deitava no sofá ficava olhando para cima ai meu Deus eu que sou mãe de dois filhos gente é muito traumático o abuso sexual gente ele deixa marcas de espírito deixa marca na alma da pessoa e isso é um tratamento muito há tratamento há não é a curto prazo e aqui e veja mesmo a criança sem ter o entendimento que nós temos do que é o abuso ela não tem o entendimento certo e errado mas mesmo assim a alma continua refletindo esse abuso eu vou observar algo delegada que eu vou falar eu sou jornalista eu entendo o poder que a mídia tem sobre isso certo eu me calei por um ano eu nunca trouxe nem eu não usei falar sobre esse sofrimento pra expor a alívia pra falar pra expor pastor ou pastor ou igreja nada eu me calei eu falei Deus vai fazer a justiça a polícia tá investigando eu só vim a público falar o que de fato aconteceu porque uma injustiça aconteceu por falta do apoio de muitas pessoas então eu entendi que era a hora mas eu nunca expus o que ela tava passando eu nunca sabe como que a gente conseguiu trazer a alívia de volta além da terapia a terapeuta me indicou por que que você não dá um cachorrinho pra ela e aí foi quando então nós compramos um cachorro pra ela e aí eu e minha mãe com esse cachorro o que que a gente começou a fazer a gente dava o cachorrinho pra ela no colo e vinha com um prato de comida e aí a gente dizia filha o seu filhinho tem que ver você comendo daí eu dava ração pro cachorro e dava comida pra ela foi assim eu não sei nem te falar foi uma virada de chave radical fica essa dica também olha gente como animal de animação pode ajudar nesse processo de reconstrução de terapia a Lívia ali naquele momento ela começou a voltar a vida ela começou a voltar a vida ela começou a reviver ela começou a se alimentar e aí ela dizia mãe tá na hora de dar comidinha pro cachorro então tá na hora de você comer também e ali ela voltou a ganhar alimentar começou a se alimentar entender que a boquinha não era vou deixar bem claro aqui que a boquinha da criança da Lívia não era um instrumento pra outras coisas e eu também que eu nunca falei pra ninguém que é muito forte que foi um processo assim bem duro pra nós muitas vezes a gente muitas não eu vou até numerar eu acredito que foram três ou quatro situações da gente encontrar a Lívia chorando e a gente perguntar filho o que que tá acontecendo ela falou mãe porque a gente como cristão e prega a palavra até dentro de casa ela tem um rendimento de céu de inferno então duas vezes ela falou mãe eu vou pro céu eu falei claro filha ela falou mas mesmo ele tendo feito isso comigo e colocando isso na minha boca eu falei vai filha porque a culpa não é sua não é sua e uma outra situação que aconteceu uma vez também ela disse assim mãe é desculpa ela falou assim mãe ela falou assim mãe eu não consigo parar de pensar nisso eu falei o que filha eu não consigo parar de pensar que eu comi um pipi então é isso foi bem traumático pra nós e eu quero gente nós estamos falando aqui de sexo oral no Brasil também chamado de felação então quando alguém falar em felação você já sabe o que é e aqui no Brasil também é crime de estupro o sexo oral também é crime de estupro contra a criança só pra vocês entenderem não é só nos Estados Unidos que é estupro no Brasil também e eu nesse momento eu fico desesperada sem saber como lidar com isso e eu procurei a minha pastora Ana e imediatamente falei pastora ela disse isso o que eu faço ela calma e tudo isso que eu falo é importante deixar claro que tudo isso a gente tem provas não estou criando nada não tenho nem por que fazer isso são relatos do que a gente está vivendo dentro desse processo e nesse momento eu relato a minha mãe está falando aqui muitas vezes a gente andando de carro e do nada ela mãe eu nunca mais vou ver minha amiga a Ana porque era amiguinha dela a melhor amiga dela na época e tudo filha da Heloísa e do Marcos a idade a outra menina tinha a filha deles era alguns acho que 10 meses a mais um ano a mais que a Lívia então tinha mais ou menos 6 anos a sua filha tinha 5 a outra tinha 6 eram amiguinhas e ela sentiu a falta dessa amizade devido ao tratamento muito pra você ter uma ideia agora quando ela fez aniversário que nós viajamos ela nós estávamos aqui falando sobre o que nós íamos fazendo aniversário e ela disse assim pra mim mãe você já falou com a tia Heloísa pra trazer a Anny e pra tia Larissa trazer a Maria as minhas duas melhores amigas eu quero minhas amigas no meu aniversário ou seja ela não vê ela não consegue entender a dimensão e aí ela mãe mas ele não vai vir eu falo não filha claro que ele não vai vir lógico que não então você vê ainda uma inocência nela de achar a criança não tem noção de certo e errado não tem ela ainda vê assim você vê uma inocência nela de acreditar que ela ainda vai ver a amiga que ela vai ter ainda relacionamento com a amiga entendeu desculpa perguntar não sei você nesse processo todo em algum momento foi investigado algo com relação ao abuso dele perante os filhos perante a filha eu não posso falar muito sobre isso porque está seguindo em segredo essa mas teve sim uma denúncia em relação a isso mas aí eu até incentivaria a delegada se quiser marcar uma live com a Ana da fundação ela tem autoridade e liberdade para falar sobre essa outra denúncia que a Hope junto com a polícia está investigando Aline eu não tenho contato da Ana mas você pode me passar depois gente nós vamos trazer aqui todo mundo que desejar nós não forçamos a pessoa a estar aqui a Aline sabe nós estamos no processo de conversa de um mês até ela decidir trazer essa situação não foi de agora as pessoas são livres para trazer a sua experiência como vítima ou de seus filhos ou seja a Aline aqui como vítima indireta e direta de outros fatores que aconteceram no pós então assim todo mundo que desejar nós podemos agendar nós temos uma procura bastante grande mas nós vamos agendar todo mundo que desejar cada um pode trazer aqui a sua versão só não pode mentir é isso que eu peço gentilmente e a Aline está trazendo aqui para vocês com transparência sem nenhuma falsidade está trazendo inclusive dados já oficializados pelo processo dos Estados Unidos e nós estamos divulgando aqui imagens e informações trazidas pela nossa mídia então o processo ainda está lá ele foi solto mas continua sendo investigado semana passada inclusive eu publiquei o áudio né que do pai do Marcos Grubel falando para um outro pastor que olha não teria sido estupro e sim apenas sexo oral delegada esse áudio é do Luiz Hermínio não é do pai não é do pai é do Luiz Hermínio obrigado pela correção você tem razão é de um pastor conversando com outro pastor é isso né isso exatamente ele está pelo que nós entendemos é um pastor de Minas Gerais que está confrontando o pastor Luiz Hermínio sobre cadê o apoio à vítima que vocês se preocupam só com o com o com o Irineu é porque esse confronto aconteceu delegada quando o pastor Luiz Hermínio ele divulga uma live do Irineu falando que o filho é inocente que é uma mentira e aí esse pastor que eu não sei qual é o nível que ele tem de relacionamento com o Luiz Hermínio eu não sei qual é o nível de intimidade mas ele está assim muito nervoso falando como é que você tem coragem de fazer isso e está questionando e tal e tal e é quando então o Luiz Hermínio tem essa fala que nos entristeceu muito nossa gente é chocante não conhecer minimamente a lei brasileira eu vou eu vou desculpa antes de falar era só ler o código penal 213 gente foi na internet ali no local você vai ver tem pessoas falando ah mas a live foi aberta e não tem nada gente não muda nada a live não muda nada o áudio inteiro ou o áudio cortado a fala é a mesma não muda ele falou essa barbaridade e a gente como família se sentiu extremamente abusado emocionalmente revoltados eu me senti revoltada com o tamanho da ignorância dessa fala agora as pessoas tentam amenizar dizendo ah mas a fala o áudio inteiro ameniza não não ameniza não muda nada ele no final dizer mas se tivesse passado a mão seria abuso isso não muda o que importa é a fala quando ele fala que não é estupro isso desmerece as vítimas desinforma a população e ele é uma pessoa como se não tivesse tido uma consequência um ato que gerou uma consequência com um dano psicológico e psiquiátrico incrível pro resto da vida se Deus quiser não será no caso dela mas eu como trabalhei com muitas vítimas de estupro inclusive crianças gente é muito forte isso pra gente foi uma foi um eu sempre tive uma admiração gigantesca pelo pastor Luiz Hermínio eu cheguei a entrar em contato com ele pessoalmente porque eu entendo que a liderança ela tem voz nisso até mesmo pra trazer prevenções dentro da igreja eu entendo que esse pode ser o nosso novo propósito trazer informação evitar que outras crianças sejam abusadas ensinar o pais a ouvir os seus filhos dar credibilidade aos seus filhos sabe então aí quando vem uma desinformação dessa de uma liderança tão forte me deu um desespero eu falei gente o que tá acontecendo entendeu não tô falando que ele tá apoiando mesmo ele tendo colocado o vídeo e tudo mais mas é sobre essa situação específica a falta de informação é isso que nos trouxe mas já falou quando você fez a colocação do apoiando enfim essas pessoas Tati até quero perguntar que são entre aspas são coniventes ao que o Marcos estava fazendo que sabiam do que ele estava fazendo elas entram como cúmplices alguma coisa dessa forma no processo? gente assim ó tudo vai depender da legislação americana eu vou falar o que acontece no Brasil nesse caso veja bem existe duas situações envolve criança não envolve criança tá imaginem vocês um estupro de uma pessoa adulta maior de 18 anos até 4 anos atrás aqui no Brasil era de ação penal pública condicionada à representação então quando uma pessoa adulta com 18 anos ou mais era abusada sexualmente ela precisava ir pra delegacia e representar o que que significa dizer? significa dizer que a vítima tinha que decidir começar a investigação o delegado a delegada não podia até poucos anos atrás começar essa investigação mesmo sabendo que ela foi estuprada porque dependia dela a lei obrigava ela a representar então diferente de criança criança menor de 14 anos criança é até 12 anos 12 anos já é pré-adolescente a lei brasileira traz que isso no artigo 217-A do código penal é o estupro de vulnerável menor de 14 anos qualquer que seja ou estupro ou ato libidinoso ou seja conjunção carnal felação sexo oral passada de mão em alguns locais dependendo da situação vai ser estupro de vulnerável e aqui independe da representação da criança ou do responsável ou da mãe ou do pai é a ação penal pública incondicionada então só pra vocês entenderem não é que o pastor se omitiu pra essas situações mas talvez o pastor e a pastora que atenderam essas mulheres adultas outras vítimas não instruíram elas de ir pra uma delegacia de polícia e fazer esta representação que é o ato jurídico que a lei exige então o problema da conivência é de aconselhar vítimas maiores e dizerem olha não faça nada o prazo pra fazer essa representação na delegacia era de seis meses da data do crime aconteceu o crime a vítima maior de idade tinha seis meses pra ir pra delegacia e representar agora se a Josi quiser por exemplo ela não pode mais representar conseguiram entender a diferença hoje não hoje é pública incondicionada ou seja delegado ficou sabendo a vítima maior de idade não quer representar não quer se expor pra aquele estupro ele é obrigado a investigar mesmo assim incrível criança sempre é obrigado a investigar então foi exatamente assim agora as pessoas estão perguntando qual que é o próximo passo a nossa dificuldade nesse momento é que nós vamos ter que pagar ele porque agora a gente não tem mais a representatividade do estado agora é pago a gente vai pagar pela reorganização e reconstrução do caso pra ser representado então ele nos hoje aqui nos Estados Unidos um caso com um advogado da estirpe dele do nível dele é 80 90 mil dólares ele falou Aline eu vou reduzir esse custo o mínimo possível porque meio milhão no Brasil gente é eu vou reduzir ao mínimo pra você porque eu quero te ajudar nesse caso então ele nos pediu 32 mil e 500 dólares né e aí ele pediu mas tenha já uma reserva em torno de 5 a 6 mil porque nós vamos ter aí no meio desse processo alguns custos né e tá rolando uma vaquinha sobre isso não tá tá rolando uma vaquinha sobre isso vamos falar sobre essa vaquinha quem quiser ajudar a Aline a família dela a continuar essa investigação lá nos Estados Unidos pode ajudar como é que faz Aline eu vou primeira coisa que eu quero deixar claro nenhum dinheiro tá vindo diretamente pra nossa conta a gente fez isso somente aceitamos essa opção vindo da Ana a presidente da fundação que se colocou à disposição porque em tempos que nós estamos delegado o que nós não queremos é qualquer tipo de situação que venha a trazer qualquer dúvida em relação ao objetivo desse valor então aceitamos fazer a vaquinha desde que a fundação tiver essa administração total disso ou seja você não vai gastar dinheiro dos outros esse dinheiro esse fundo é especificamente para o processo eu queria deixar isso muito claro delegada é só um cuidado realmente que eu quero ter porque a gente está vendo tantas polêmicas em relação a essas vaquinhas no Brasil que eu falei eu não preciso de nenhuma outra situação a gente já tem muitos processos pra viver e a fundação prontamente Aline a gente vai organizar a gente vai fazer então entra no meu perfil tem o link tanto pra doar pelos Estados Unidos como pra doar pelo Brasil porque o link pra doar nos Estados Unidos é em dólar Aline coloca ali digita ali pro pessoal já saber gente já tem gente até digitando aqui também eu acho que se tiver aí ó é claro também eu vou falar esse perfil Prison Marcos Grubert não é meu tá são pessoas indignadas com o caso que alimentam esse perfil eu não tenho acesso a ele as vezes as pessoas entram em contato com esse perfil falando Oi Aline e tal e aí a pessoa que administra diz pra mim as pessoas pensam que é você não sou eu mas ele tem a fundação que está administrando essa esse perfil também não é da fundação é ter é fake Aline são pessoas que estão indignadas com esse tipo de caso aqui no estado o perfil da Aline aqui no instagram é arroba Aline Sampaio Aline com H Aline Sampaio Aline com H ok exato exato então coloca pra mim ela já colocou aqui ó gente o perfil valor mínimo de 25 reais é pouco 25 gente quem puder ajuda mais tem valor mínimo eu acho que ele fala ali a opção mas você pode doar eu já recebi doação de 5 de 10 gente eu falo assim tem gente que fala Aline eu doei ó o Edgar colocou ali ó você pode fixar esse comentário do Edgar delegada pessoal que me apoia se puder fixar esse comentário do Edgar digar digar underline Alito por favor fixa ali ó tem ali ó já tá fixado obrigado minha gente obrigado pessoal que dá apoio aqui pra gente é então é importante a gente falar isso que a gente a gente entendeu delegada nesse momento quando a fundação conversou com meu esposo meu esposo ficou sabe que homem tem mais essa questão do orgulho e tal e a gente falou assim gente não tem orgulho que vença o desejo de fazermos justiça pela não tem orgulho que vença Deus nos amou até aqui nós não passamos nenhuma necessidade mesmo eu rompendo meu trabalho imediatamente porque eu não queria estar no meio né gosto nesse momento vivendo tudo isso por uma questão de proteger a minha filha e por ter mais tempo com ela me dedicar 100% do meu tempo a ela eu saí da minha profissão cumpri ainda algumas agendas mas Deus supriu delegada não passamos nenhum tipo de necessidade meu esposo trabalhou é incrível Jesus é incrível é o pai mesmo mas aí o pai ele dá graça para as pessoas graças segundo nossos bispos são graças são favores imerecidos isso eu aprendi na minha igreja e se ele é pai e se você entende essa paternidade peça porque o pai faz favores para os seus filhos mesmo que eles não mereçam e nesse caso vocês merecem Aline vocês merecem então que você continue sendo suprida por Jesus amém e a gente quer agradecer o apoio de todo mundo eu quero de novo falar é muito importante as pessoas entenderem a nossa luta não é contra a igreja a nossa luta não é contra pastores a nossa luta não é contra nenhuma personalidade do meio gospel a nossa luta é contra uma pessoa que está sendo acusada de ter cometido algo terrível contra a minha filha a nossa luta é uma luta também espiritual e a gente quer contar com as orações de todos vocês e também com a colaboração a gente já tem recebido tanto apoio eu vou dizer assim delegada eu falei gente eu não vou saber lidar com pessoas contrárias se eu falar para você desde o início dessa exposição se eu tive quatro ou cinco pessoas que se levantaram para falar algo contra foi muito 99% é apoio é pessoas contando as suas histórias é pessoas contando as suas verdades as suas frustrações então isso já me mostra que a gente está no caminho certo né isso já me mostra e se eu posso fazer algum apelo aqui é dizer de novo gente eu não quero expor ninguém eu só quero que as pessoas falem aquilo que sabem exponham aquilo que sabem se posicionem né que nós temos uma criança que está esperando justiça que ela ainda não sabe que essa a Lívia ainda não sabe que o Marcos foi solto a gente decidiu preservar ela dessa informação nós nos mudamos trocamos de casa por um direcionamento da terapia para trazer para ela se sentir mais segura porque na casa anterior era um ambiente onde ele frequentava né onde ele estava então nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance para a gente trazer mais segurança para ela então nesse momento a gente não quer que ela saiba disso então eu falo assim para o meu esposo nós estamos correndo contra o tempo nós queremos que ele né que seja feito justiça para que a gente possa dizer para a nossa filha de novo como naquele vídeo que eu postei quando eu dou a notícia ela estava muito eu sempre perguntava mãe ele não vai ser preso ele vai ser preso mãe o que vai acontecer porque ela entende a responsabilidade que ela tem a gente teve que explicar para ela que é para que outras crianças não possam sofrer a mesma coisa né para a gente proteger as crianças então a gente trouxe para ela uma mensagem de ela que ela é uma criança que veio para trazer justiça para trazer proteção exato e ela entende lembrando que ele está solto né Tati e não se sabe mais mas o importante é que a investigação continua né e nós temos esperança que seja feita justiça eu acho que isso é uma coisa bem importante a Andréia aqui comentando cantores gospel que recebem fortunas em seus shows temos que pedir apoio de valores para ela não é nada o valor de 150 mil então aqui tem muitas muitas mensagens de apoio a você Aline a sua família Aline isso me emociona muito sabe Aline eu vou te contar uma coisa aqui revelando a parte espiritual como é muito forte nesses anos que eu trabalhei com homicídios eu trabalhei quase 5 anos só com homicídio e aborto e feminicídio trabalhei com criança estuprada quase 3 anos com adolescente infrator com delegacia da mulher trabalhei no interior fazendo de tudo trabalhei como chefe de cadeia pública com 120 130 presos por anos nada foi pouco tempo eu digo o seguinte a parte espiritual me salvou muitas vezes a divindade me salvou muitas vezes eu digo Jesus mesmo tá independente da sua religião você que está em casa eu tive uma restrição na segunda-feira de fala de no mínimo 48 horas a médica ontem não tinha me liberado pra falar hoje eu não sabia se eu ia acordar com voz e eu cancelei todos os meus compromissos segunda, terça, quarta e hoje era a recomendação de cancelamento dessa live eu falei não a live é sagrada porque mexe com vítimas quando nós falamos de vítimas eu vi muitas vítimas não posso me calar eu não posso não ver o que eu já vi não ouvir o que eu já ouvi não desaprender o que eu já aprendi não ter as experiências de novo mas as experiências eu já tive então não dá pra voltar atrás não dá pra apagar a memória e eu não quero esquecer então eu falei Jesus se tiver que ser me dê um pouco de voz pra gente conversar e a voz tá sumindo mas eu ainda tô aqui firme com você Aline obrigada quero te dizer o seguinte que você pode contar conosco pra aquilo que for tem muitas perguntas vou passar aqui rapidamente as perguntas o pessoal que mandou pergunta aqui no pontinho de interrogação mas nós tivemos muitas outras perguntas questionamentos eu não quis te interromper né Ana pra gente também não ficar até porque eu acho que durante eu fui respondendo muito isso exato exato foi mesmo você foi ótimo fazendo adendo adendo os pequenos né Tati pra também não interromper então a gente mais escuta do que e lembrando né Tati que infelizmente esse caso da Aline né envolveu as pessoas da igreja então por isso também essa polêmica né essa complexidade essas essas mensagens todas com relação à questão da igreja infelizmente então era impossível não tocar nessa questão né Aline então como a Aline falou ninguém aqui tá contra a fé das pessoas tá contra a igreja né ela tem apoio da fé e da igreja até hoje delegada eu não teria vencido se não fosse Jesus comigo segurando na minha mão é sobre isso é sobre a nossa fé a nossa esperança né em Deus não é contra a igreja e contra o corpo de Cristo pelo contrário eu tô aqui pra fortalecer a tua fé e pra dizer que nós não podemos colocar as nossas expectativas em pessoas precisamos levantar bezerros de ouro nós precisamos colocar a nossa expectativa em Cristo é necessário nós estarmos dentro de um contexto de uma igreja pra nós sermos alimentados espiritualmente mas é importante nós entendermos que aquele pastor que tá no altar mesmo que ele esteja pregando e ele esteja sob pecado a semente que ele lança vai frutificar dependendo do terreno que está recebendo não é sobre a vida dele mas ele está sendo uma ferramenta ele não deixa de ser uma ferramenta então sobre o pecado dele é sobre o que você tá recebendo eu vi um vídeo que a Ana Paula Valadão postou sobre uma uma pregadora falando sobre isso sobre se você está preocupado que o seu pastor está em pecado né então eu quero te deixar essa mensagem que o que importa é a semente que ele está semeando e o terreno em que ela vai cair isso trouxe uma revelação profunda gente inclusive nós temos uma passagem bíblica da parábola das sementes muitas sementes o vento leva e caiu em pedras e não frutiferou muitas sementes foram lançadas ao vento e acabaram morrendo pela seca muitas outras encontraram terreno fértil e frutiferaram isso o terreno fértil é o seu coração as parábolas são lindas e mesmo depois de dois mil anos nós continuamos entendendo a palavra eu estou fazendo inclusive depois de velha Aline deixa eu te contar a Ana já sabe eu sou mestre em direito criminal voltado para experiências penais sou especialista fui professora por muitos anos universitária fui professora da escola superior de polícia civil até ano passado e agora depois de velha esse ano eu fecho 30 anos de contribuição da previdência só para vocês terem noção eu passei a fazer esse ano uma especialização estou fazendo uma especialização em teologia pentecostal e tenho aprendido muito sobre a inspiração dos nossos queridos escritores bíblicos autores bíblicos que foram inspirados pela palavra então assim eu deixo aqui meu entendimento mínimo disso da palavra bíblica e você continuou sendo uma mulher bíblica uma mulher sábia uma mulher honesta uma mulher que não se deixou abalar pela fé intacta busca até hoje embora no meio de uma tragédia está ressignificando essa situação com a sua filha mas eu acho incrível esse lugar que eu encontrei eu não encontrei sozinha e eu vou de novo falar eu tive um apoio um círculo de apoio com as minhas amigas importantíssimo de pessoas né que me deram apoio emocional quando eu estava ali caindo elas me levantavam quando eu não sou forte 100% do tempo né e aí é muito importante falar pastor pastora Ana Moritz pastor Paulo Moritz foram pessoas que nos colocaram no trilho daquilo que era importante nossa conexão com Deus a nossa profundidade com Deus não trazer justiça própria não aceitar qualquer tipo de inverdade ou meia-verdade andar nos trilhos se a gente caminhasse por esse por esse caminho nós tínhamos o entendimento e a certeza de que a justiça seria feita então a gente não negociou isso não negociamos isso por mais que a verdade seja difícil que a verdade seja dura a gente caminhou nisso o que era pastor pastor Rafael querido diz o seguinte a proposta não pode ser maior que o propósito nossa é forte né pastor Rafael querido pastora Diana querido querido de querido né são os nossos bispos a bispa de querido e eles falam exatamente que a proposta não pode ser maior que o propósito que nós temos que ter foco e nós temos que fazer escolhas e essas escolhas definem quem nós somos exatamente exatamente muitas pessoas não entenderam muito a minha postura quando eu dei entrevista no canal da da Fontenelle porque muitas pessoas não conseguem entender a graça de Deus sobre a nossa vida né a graça de Deus no entendimento no propósito o que eu vou fazer com tudo isso adianta eu vir aqui delegada fazer uma live contigo chorando gritando e berrando e não trazer informação não trazer seriedade para o caso não trazer entendimento não adianta com certeza Aline você foi tomada e é tomada frequentemente pelo dom do Espírito Santo que te dá serenidade que logo no início te deu visão te deu serenidade e você mesmo assim passou tudo isso para a igreja para crer que a tua igreja soubesse disso então você está de parabéns eu não faria diferente de você e quero aqui fazer as perguntinhas só para a gente poder concluir vamos lá a Luluzinha disse eu não sei se até ela já não se despediu nos Estados Unidos não tem pena de morte porque aqui no nosso Brasil não tem pessoas que faz ambos não sei exatamente Luluzinha o que você quis dizer no Brasil não tem pena de morte tá essa é uma questão jurídica inclusive que eu e o delegado xerifão delegado Tito meu marido somos bastante analisamos sempre essa situação mas depende do congresso nacional aqui no Brasil outras perguntas então só para não deixar de responder quem igreja na América que doutora se referiu pessoal da Tias Dozap Naná nós estamos aqui a igreja é a igreja alcance tá bom não estamos contra a igreja ao contrário a igreja é uma corporação muito maior do que essa situação né Aline sim muito maior e a igreja não tá aqui em nenhum momento induzindo pessoas a deixar as igrejas pelo amor de Deus a igreja alcance tem uma história né então é importante a gente o que esperar façam aquilo que eles precisam fazer né que até os próprios membros cobrem o posicionamento da igreja é isso que a gente precisa a gente não precisa é importante a gente ter esse discernimento né isso aí diferente isso aí você disse tudo aqui ainda outras perguntas gostaria de saber da mãe se ela tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores de Marcos antes do acontecido com sua filha já Marcos se eu se conhecesse disso jamais eu teria permitido minha filha ir lá outras pessoas pediram isso também aqui tá ainda quando é que o Tom vai ser eleito quando sai a eleição do Tom gente parece que vai ser em agosto a eleição gente eu vou entrem no meu perfil acho que a Clívia se tiver online pode responder quando que é a Clívia tá aqui nos Estados Unidos ela acompanha bem esse processo do Tom ele vai vai agora funciona assim em agosto ele ela é eleição e ele assume em janeiro então até tem uma questão nisso que ele pode me representar mas se ele assume aí passa pra outra pessoa cuidar do meu caso porque ele não pode ter envolvimento com nenhum caso em particular né a Marina a Marina que pediu Alcance usou o dinheiro para beneficiar o Marcos e a Aline não que é que é isso gente não sabemos isso não estamos entrando na contabilidade da Alcance acha que ela está mencionando delegada na questão da Alcance Curitiba ter enviado uma pessoa para ficar com a Heloísa por 17 dias e sim isso foi foi pago pela Alcance Curitiba ah que bom que você já esclareceu isso até a própria pastora Juliana já mencionou já afirmou sim sim então está aí respondida a sua pergunta obrigada Aline aqui finalizando então delegada crime de abuso prescreve conheço conheço um caso antigo gente eu também conheço muitos mas prescreve em 20 anos 20 anos ainda tá como que a gente vai proteger nossos filhos se o nosso presidente é um ladrão ele protege os bandidos gente aqui entra na esfera política eu gostaria muito de fazer falar da esfera política porque eu sou realmente pré-candidata vereadora em Curitiba mas eu vou me ausentar desses comentários para não gerar polêmica nós estamos falando um assunto aqui delicado de abuso sexual independente de partido político de sigla política então eu vou me ausentar de fazer qualquer comentário sobre isso tá bom mas quem desejar pode ver no meu instagram o que eu acredito quanto a isso não dá para ouvir Aline agora já foi resolvido e agora o que vai acontecer com o abusador que está solto ele continua sendo investigado né Aline vamos esperar agora a justiça uma investigação particular que nós estamos pagando isso né junto com a nossa comunidade brasileira que está nos ajudando e assim que nós estivermos com o processo pronto ele vai ser reapresentado é isso aí gente as perguntas aqui já foram respondidas muitas outras perguntas foram feitas durante a live nós não vamos conseguir vencer todos os comentários graças a Deus foi uma live vai ficar salva para você que ainda está aí eu peço que assim que o público se puder deixar um comentário de como foi a live se você gostou se você mudaria alguma coisa se você acha que as perguntas faltaram alguma coisa qualquer comentário deixe isso valoriza eu a Ana que estamos aqui e sempre os nossos convidados hoje é a Aline mãe da Lívia e se você quiser compartilhar essa live você também pode encaminhar já estou publicando em seguida em 10 minutos ela já estará aqui no perfil arroba delegada Tatiana Tatiana tem um H T-A-T-H-I-A-N-A sigam nossos canais Ana deixa teu canal aqui também Tati também lembrando que a gente que as pessoas que estão nos assistindo as pessoas que vêm depois a live e conhecem pessoas que foram vítimas de crimes pessoas que querem falar conosco podem nos procurar procura delegada Tati para que a gente possa trazer aqui compartilhar as histórias fazer com que as histórias se propaguem sim para que as pessoas fiquem em alerta para que todos possam de alguma forma se proteger essa também é a nossa função aqui e teve uma pessoa Tati que deixou um filme como indicação para que nós possamos assistir chama Som da Liberdade eu não assisti esse filme ainda e vou fazer questão de assistir obrigado pela indicação é a participação das pessoas aqui com a gente também né isso gente isso mesmo Som da Liberdade foi você viu né assistir esse filme então vamos todos assistir esse filme gente muito obrigado por todos vocês nos acompanharem Aline vou pedir que você deixe teu perfil fale novamente ali ó pessoal a vaquinha que está rolando em apoio a Aline lá nos Estados Unidos nessa situação da investigação e do processo lá o sistema é diferente do que aqui no Brasil então não deixe de colaborar se você pode com um pouco doi um pouco se você pode com mais doi mais se você não pode não tem problema você ajuda em oração se tem problema você continua sendo abençoado né meu arroba é Aline Sampaio Aline com H eu não sei se vocês conseguem deixar o link dessa live com a vaquinha isso seria bem interessante eu vou deixar vai ficar o link da vaquinha salvo aqui isso muito obrigada e a gente de coração a motivação para essa live é isso que a gente possa com a ajuda de vocês vamos juntos fazer justiça e muitas pessoas me chamam dizendo delegada que a história é da Lívia e a justiça pela Lívia vai trazer sentimento de justiça para elas que não tiveram coragem de falar não está falando de uma vítima a gente está falando de milhares de vítimas mais pessoas do que vocês imaginam já sofreram algum tipo de abuso sexual nós precisamos cortar cortar esse cordão esses ciclos de violência o demônio auxilia os crimes de abuso sexuais infantis velando dando não dando lucidez para as pessoas que estão ao redor então que todos todos que estão aqui sejam abençoados e sejam iluminados pelo Espírito Santo independente se já sofreram algum abuso se conhecem alguém que já sofreram algum abuso sigam nossas redes sociais deem apoio para essa causa vamos dar luz e visibilidade para esse tipo de crime que ninguém sofra mais esse tipo de crime porque é uma violação muito séria muito profunda na alma no espírito das pessoas Aline eu te agradeço agradeço ao meu Jesus por ter me dado voz hoje agradeço essa live agradeço a vida de vocês amo a vida de todos aqui e que vocês sejam sempre iluminados Ana obrigado por estar aqui conosco você também sofreu uma doença séria né com tratamento sério também está aqui hoje sigam o Instagram da Ana ela não falou mas é Ana Paula underline Argenton sigam ela também né eu agradeço Tati nessa proteção né agradeço imensamente também a oportunidade de estar aqui amo escutar o que você tem para nos falar também viu Tati obrigada Aline e Aline quando você vê a Carol novamente por favor dê um abraço nela por mim um abraço bem apertado a família da Carol é muito muito importante aqui em casa para nós uma família muito querida e muito abençoada também mande um beijo apertado para ela por favor fazer isso muito obrigada gente é isso daí eu já vou publicar a live vai estar a vaquinha comentem por favor vocês que passaram aqui Aline se despede do pessoal meu muito obrigada continuem em oração Deus abençoe cada um de vocês que Deus possa estar aí trazendo lucidez trazendo entendimento para que a gente possa seguir nesse caminho Deus nós queremos te agradecer profundamente porque o Senhor é o nosso rei é aquele que designa todas as coisas que traz luz à escuridão que o Senhor seja sempre o rei dos nossos corações em nome de Jesus Aline amém eu recebo sua palavra muito obrigado amém amém fiquem com Deus gente ótimo obrigada Tati desculpa meu estado de saúde hoje me desculpe está tossindo aqui enfim me perdoe se aqui estou rouca imagina essa voz horrorosa me desculpe já é feia agora nesse estado ela é muito pior e não tem o que fazer mas estou sendo curada em nome de Jesus já estou curada fiquem com Deus fiquem com Deus um beijo até semana que vem no programa você vítima o que fazer se você já foi vítima e quer trazer a sua história entre em contato aqui no privado no direct da minha rede que nós vamos agendar a sua oitiva aqui para que todos saibam e que a gente possa evitar que outros crimes como o seu como o da filha da Aline fiquem com Deus uma ótima quinta-feira e um beijo a todos até mais beijo Tati beijo beijão e um beijo e um beijo